É, fubá, tá aqui, ó, ó, tanto que eu queria, né, tanto que eu queria botar minhas cordilhinhas, pedi, pedi, pedi pro Tibero botar o pau, que eu comprei tudo, né, gente? É, pensa que eu ganhei, o que que vocês ganharam dia da irmã, hein? Eu ganhei sabe o que? Um pau colocado, quer dizer, ele ainda disse, eu vou botar só o engancho, pau, se tu quiser botar o pau, tu bota o pau, que eu não vou botar pau nenhum, olha só que homem, né, cara? Ó, teu presente da irmã é colocar o pau e eu boto o gasto e empurro o pau, tá bom, meu filho, tá bom, tá lá na frente ele, tá lá na frente, tá dizendo, ah, nega, sabe que eu te amo, tu és a melhor mãe do mundo, o rapaz também, tudo, vieram me dar um beijo, tudo, né, mas a gente sempre quer, a gente quer um presentinho, né, mas tudo bem também. A gente tem da saúde, tá bom, né? É, a gente, a mãe mesmo, toda irmã diz assim, ah, não precisa dar nada, não precisa dar nada, mas quando a gente não ganha nada, não dá uma coisa, dá um vazio, dá. Mas, ah, tá bom, eu tô feliz, a gente, quando tem as coisinhas na casa da gente, a gente fica tão bobinha, né? Ó, já botou ali, agora eu tô empurrando aqui, né? Essa cortina, quantos tempos que eu tenho ela pra botar, Jesus? Quantos tempos que eu tô com ela aqui pra botar, que eu não boto? Que ninguém bota, que o Tibete não bota, que ninguém bota. Ó, aqui também já fez igual os corno dele, ó, foi eu deixar ele botar um negocinho, já faz igual a cara dele. Mas eu quero botar porque a gente fica a casa mais aconchegante, né, gurias? Ah, vai dizer que a gente não se sente tão feliz quando a gente vai botando as coisinhas na casa da gente. Não precisa ter muito dinheiro, não. É, a gente com pouquinho, a gente já vai fazendo as coisinhas. Não é nada de luxo, né? É, eu vou botar porque eu já botei, ó. Agora falta essa parte de cá. Olha, eu tenho mais idade pra andar trepada, meu Deus. Ô, Vandeleia, ajuda a mãe! Quer ajudar a mãe a botar o pau aqui, Vandeleia? Ajuda a mãe a botar o pau. Meu Deus do céu, não tem, eles não são capazes. Eles não são capazes de ajudar a gente. Ai, que lindo, olha a fubá. Só o fubá mesmo pra compartilhar comigo esse momento. E vocês, né, queridos? Vocês, olha só, estimado. Vocês que estão aqui me acompanhando, vê que lindo que ficou. As minhas cortininhas e duas. Ah, essa aqui é pra café, né, que é mais aqui. E lá é as panelas. As panelas que é perto do fogão. Ai, não ficou linda? Então tá bom. Meu presente do dia da mãe, eu mesma que comprei, o Tibeto só botou o pau. Quer dizer, nem o pau não botou, mas tá lindo. Ah, meu Deus do céu, quer ver só. Ah, mas dá pra espiar, bem. A gente ainda vê, né, assim, as coisas não ficou, aquele beclaute, né? Não tem beclaute? E aí eu consigo ver tudo ali, os carros que chega, todo mundo que passa, vizinha, tudo. Isso aqui pra raigar é rindo, que a hora que ela vai botar os olhos, a hora que bota os olhos e a raiga, tudo. Eu, hein, eu vou até bem dizer pra dar tudo certo, que linda. Fubá, não ficou lindo, negro? Ei! Ô, fubá, onde é que ele foi? Vai lá, não ficou bonito? Não ficou bonita a nossa cortina? Vê! Meu Deus, não vou pra um ali, vai pro outro. Que isso? Ah, ó, ó, não é fofoqueiro? Ó, ó, é o cargo da boneca tá saindo, ele já quer ver, tá? Tá espiando o quê? Eu não sei o que é, eu, hein, eu não gosto de fofoca. Ah, a golete, ó, será que ela trocou o cargo? Meu Deus, enquanto os vizinhos trocam de cargo, eu boto uma cortina. Portanto, é ter saúde, né, gente? Ah!